A minha avó vivia pedindo dinheiro pra um amigo dela que era um gringo colombiano. Eu tinha uns 13 anos de idade e o gringo já tinha 20. E ele era bonito, atraente, educado e ainda tinha uma boa condição financeira. Até que um dia minha avó foi pegar dinheiro emprestado com ele. Todas as vezes a gente ficava tendo trocas de olhares. Ele me puxou e me deu um beijo. E eu não, né? Eu não recusei. Eu continuei dando esse beijo nele. E nisso a gente ficou umas duas vezes. E a gente começou a conversar. Passou um mês dizendo ele que queria me assumir, queria ficar comigo e tal. E eu toda lá, né? Apaixonada. Eu também queria. Ele pediu pro meu pai, pra minha avó. E o meu pai e minha avó deixaram. Até porque ele era um gringo que tinha uma condição financeira. Então poderia somar com a família, né? Nisso, como ele era mais velho, meio que as coisas que ele falava com meu pai. Ele se tornou amigo do meu pai. E as coisas que ele falava ali, ele tinha meio que autoridade sobre mim. Entendeu? Então, tipo, eu fui dormir na casa dele pela primeira vez. E nisso ele tirou a minha virgindade. No que ele tirou a minha virgindade, a gente teve a nossa primeira briga. Porque dizendo ele que eu não era virgem, porque a minha genitária tava do tamanho diferente, porque eu não senti dor como alguém que deveria sentir. E ele começou a brigar comigo. Só que, cara, eu meio que, ai, deixei ele ficar falando, não dei moral pra isso. A gente brigou, mas eu deixei ele falar e a gente parou de brigar. Só que a gente não se separou por isso. A gente continuou ficando. E foi quando ele disse que construiria uma casa pra mim. Agora me responde, eu com 13 anos de idade, namorando um homem bonito, gringo, né, que tinha uma condição financeira, que tava me dando uma casa, nossa, pra mim era a minha vida. Ele pegou e fez a construção dessa casa. E a gente começou a morar junto. Sim, o meu pai autorizou eu com 13 anos de idade em morar com ele. Beleza, eu fui. E a gente vai, né, pensando, agora eu vou ter uma família. E foi quando tudo começou a desandar. Porque ele começou a esconder o celular dele, né, teve um dia que ele tava tomando banho, mexendo no celular dele, tinha mensagem de uma mulher. Sabe o que ele me disse? Ele me disse que era a mulher que o amigo dele tava conversando pelo telefone dele, né. E eu, né, com a minha maturidade de 13 anos de idade, fui acreditando em tudo que ele me falava. Bom, o tempo foi passando e ele já não tava nem negando mais as traições. Ele tava me traindo, assim, a rodo. Não me deixava comer, me deixava passar dificuldade. Eu não tinha mais nada em casa. E passei por uma situação muito difícil. E, de certa forma, eu estava já dependendo emocionalmente e financeiramente dele, né. E eu não sabia qual que era pior, voltar pra vida que eu tinha na casa da minha avó ou continuar ali, que querendo ou não, era a minha casa na minha cabeça. Até que teve um dia que eu liguei pra ele e ele simplesmente me disse que não queria mais nada comigo, que ele tava com outra mulher e que ele ia seguir a vida dele. E eu fiquei super mal. E a gente ficou um tempinho separado. Eu fiquei ali passando muita dificuldade e ele sumiu. Depois de uns dois meses, ele aparece arrependido, falando que queria voltar, que era eu a mulher que ele gostava. E, cara, eu dei uma segunda chance pra ele, né. Porque eu ainda tinha dependência emocional por ele. Digamos, eu ainda amava ele dentro da minha cabeça. Então, eu aceitei voltar. Só que nós voltamos e continuou a traição. Continuou a traição, continuou a traição. Até que eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu fiz 14 anos de idade. Eu tava vivendo aquela vida. Eu não sabia mais o que eu queria pra minha vida de verdade. Eu ia viver pra sempre daquele jeito, né. Eu tava vivendo uma grande mentira, uma grande ilusão. Que eu pensei que seria bom e, no fundo, foi péssimo. Decidi largar ele. Decidi jogar tudo pra cima e voltar pra casa da minha avó. Adivinha? Eu voltei com as minhas roupas e com o filho na minha barriga. Aí, eu falei pra ele. Ele falou que o filho não era dele. E aí, cara, eu peguei e falei, ah, você quer saber da coisa? Não vou ficar sofrendo por causa disso, não. Eu voltei pra casa da minha avó. Passamos muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Mas hoje, eu tenho 19 anos de idade. Minha filha tem 5 aninhos. E eu, todos os dias, tô na luta, sabe? Tentando melhorar, tentando crescer, tentando trabalhar, procurando forças pra ser uma pessoa mais forte também. Dar uma vida digna pra minha filha. Mas tem uma moral nessa história que eu acho muito importante. A ilusão, sabe? A ilusão, o financeiro. Quando a gente tem 13 anos de idade, hoje eu tenho 19, eu falo, né. Quando a gente tem 13, 14 anos de idade, a gente se ilude muito fácil. O homem vem te oferecendo o mundo. Com quem que é que você, com 13 anos de idade, vai arrumar um homem que vai construir uma casa pra você. E você pensa que essa casa vai ser a casa onde você vai envelhecer com a sua família, que você vai ser feliz eternamente. E é quando você acaba se enrolando, sabe? Enrolando uma corda no pescoço e quase se matando. Mas não por se matar por um suicídio, e sim por se envolver com uma pessoa que não vai cuidar de você, não vai te valorizar. E muito pelo contrário, entendeu? Ela vai fazer graça com você, ela vai brincar com o seu sentimento. Então, antes de você se entregar pra uma pessoa, antes de você entregar a sua virgindade e morar com uma pessoa porque ela tá te prometendo a vida, você tem que saber primeiro onde você tá se metendo, com quem você tá se metendo, principalmente se você tá indo mais pelo dinheiro do que pelo amor. Mais porque a pessoa te proporciona uma coisa boa financeiramente do que emocionalmente. A gente tende a se apegar mais do que a gente tá ganhando material, né? E a gente vai deixando o nosso sentimental pra lá. Ah, mas a pessoa me leva pra comer num restaurante bom, mas ela te maltrata. Daqui a pouco a pessoa nem vai mais te dar mais nada, entendeu? E aí você não vai ter mais nada e vai se sentir dependente dela. Você não vai conseguir sair desse relacionamento. Você vai se sentir presa. Então, pra você que tem 13, 14 anos, 15, 16 anos de idade ou pode até ter 20 anos de idade e tá se envolvendo com o primeiro homem agora, primeiro entenda os sinais. Antes de você sair da sua casa pra ir morar com essa pessoa, né? Primeiro conheça os defeitos dela. Saiba como ela vai lidar com você. Saiba se você for passar uma dificuldade, como essa pessoa vai te tratar. Porque é na miséria que a gente vê quem são as pessoas. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta aí sobre ilusão, né? Tava aqui falando com a produção. Se a gente que tem 25 anos de idade acreditaria em um homem bonito, um gringo colombiano que tá querendo te dar uma casa, imagina uma criança de 13 anos de idade. Nessa história, os responsáveis legais por ela eram o pai e a avó que também estavam interessados no financeiro do rapaz. Exatamente por isso que o homem se sentiu autoridade suficiente pra fazer o que quisesse com uma garota, né? Por isso que ele não teve cuidado nenhum. E aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Com quem que a gente se envolve. E se a gente realmente tá se envolvendo por conta do dinheiro, as consequências que isso pode causar. Nem sempre você vai ser feliz porque a pessoa tá te dando de tudo. Muito pelo contrário. A probabilidade de acabar o financeiro é muito grande porque o que sustenta o relacionamento é o sentimental. Então tomem cuidado com homens que ficam te iludindo, que tá ali querendo te dar ao mundo. E posso falar uma coisa pra você, principalmente pra você mulher? Queira trabalhar e ter o seu. Não tem nada melhor na vida que você trabalhar e ter o seu dinheiro. Ter a sua casa, você pagar as suas contas. Porque aí o homem que estiver do seu lado, ele tem que te amar. Porque se ele não te ama, dinheiro não te compra. É a dica que eu tenho pra vocês. Deixe nos comentários, né? Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.